Essa é uma família de micos, que é essa família de micos Ai filhotinho coisa mais linda É a nova família de Camila Camila é a menina monga, a menina monga que não tem amigos Ela arranjou, ó ali tem dois filhotinhos, não é um só não, ó Isso, 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 que gatilho O miquinho pequenininho e a micona, agora mexa no miquinho pra você ver o que é porrada A menina monga pegou a seriguela e mostrou a calcinha para o Youtube E o mico chupou o caroço da seriguela, feliz para sempre Não, ele caiu, ele voltou E a família de miquinhos fez a diferença